Na manhã desta segunda-feira, 7 de novembro, ocorreu um gravíssimo acidente na BR-369, em Ubiratã, no Paraná. O Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Federal foram acionados para atendimento à ocorrência. No local, segundo informações da PRF, um veículo Gol seguia pela rodovia sentido Trevo de Campina da Lagoa para Ubiratã, quando acabou colidindo frontalmente com o caminhão que seguia na direção contrária. Devido à colisão, o veículo ficou totalmente destruído, já o caminhão, com a força do impacto, tombou as margens da rodovia e pegou fogo. O condutor do Gol, identificado como João Soares de Almeida, 47 anos, morador de Ubiratã, morreu no local do acidente. Segundo informações dos socorristas, o condutor do caminhão sofreu queimaduras nos braços, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado para uma unidade hospitalar de Ubiratã. O corpo de João foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Campo Mourão. As causas do acidente serão apuradas pela polícia, mas, segundo relatos do caminhoneiro, o Gol teria entrado de forma repentina na pista contrária, ocasionando a batida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto